Tatar, eu queria saber, assim, é muito legal a gente fazer uma feira dessa, né? Estavam precisando, os sete estados, as sete cidades que fazem carnaval, se unir, discutir, conversar sobre direitos autorais aqui na Abramos, conversar sobre comunicação na Rede Bahia, conversar sobre, enfim, carnaval de uma forma geral com os atores dessa festa maravilhosa. É legal a ideia, né? Muito legal, né? Diversidade, né? E, ao mesmo tempo, memória afetiva, né? A gente, quando começa a rebobinar, né? E passa o filme pela cabeça, né? De toda a história vinculada aos carnavais, isso mexe muito com a gente. E a gente poder trazer outros estados também, até para trocar experiência, né? De como é cada um em cada canto do... Exatamente. E, sinceramente, eu amo fazer também fora do meu estado. Eu amo fazer carnaval fora daqui, porque outros lugares estão se estruturando, né? Para nos receber. E, assim, é tudo muito grandioso também. E existe uma importância também, que a grande, digamos assim, a grande estrela do carnaval da Bahia é o carnaval. Né? Não somos nós. Porque nós vamos passar e o carnaval vai continuar aí. E aí, quando você vai para outro estado, você, sinceramente, você vira mais um ponto de atenção. E aqui você se mistura com tantos outros gigantes do carnaval. E, quando você vai para outro estado, você termina sendo uma figura, digamos assim, as pessoas, por não ter muita gente, por não ter essa competitividade toda, você termina tendo um pouco de atenção maior. É, porque você também carrega e vai ensinar o carnaval de Salvador em vários lugares. Você é um porta-bandeira dessa cultura toda, né? Mas não tem ficado muito atrás, não, vejam. Eu acho que os carnavais já estão muito perto da gente. Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, estar evoluindo. Então, mas você acha que essa evolução tem a ver com algo cíclico da gente começar a se questionar o que se perdeu? E a gente vê o poder da rua voltando novamente. O que você acha disso? Acho que tem a ver com o que você está falando, de que, quando você está lá, você é uma estrela isolada, quase que isolada, com relação ao que eles vivem ao longo do ano. A gente tem o tatá aqui, vizinho e tal, né? Apesar da estrela que é e das músicas que compõem para outras bandas também. É, como eu estava... Eu citei, comecei a entrevista falando de memória afetiva. Eu acho que hoje o carnaval, ele perdeu muito disso, dessa relação com a história, né? Ou seja, da importância até... Eu me questiono muitas vezes, né? Porque na minha época, ou na nossa época, que é uma geração aqui que tem propriedade para até entender isso de uma forma melhor, a gente pensava o carnaval de duas formas, né? Mensagem e massagem. É, ele tinha que fazer isso com você. Ele tinha essa filosofia. Ou você sai do carnaval pensando mais, né? Ou você... Acaba o carnaval relaxado pelo aquilo que viveu, né? Você curtiu o carnaval, então isso você guarda. E aí, a gente vê que o carnaval, as letras já são outras. É tudo muito mais rápido. Tudo tem que ser na velocidade que hoje as pessoas estão querendo, né? Isso aqui não é uma ferramenta de velocidade. Hoje não adianta você pensar que isso aqui, você com rede social, você com todas essas ferramentas com a disposição... E influencia tudo. Tudo é muito agoniado. E nosso carnaval era um carnaval com calma. Os artistas, eles eram construídos com muita calma, com paciência. Ele acontecia no tempo que tinha que acontecer. Hoje, o artista tem que acontecer na velocidade que isso aqui impõe. Tem que lançar sempre algo para o carnaval. Aí você falou... Exatamente. Aí você falou uma coisa muito importante. Eu vou dar uma valorizada do que você falou. Essa tal de memória afetiva. E eu estou aqui hoje entrevistando. Eu pido, Daniela Mercury, você. Xarel ali. O Xarel é o compositor de Alô Paixão. Tá doido. A base de Alô Paixão, a gente levou uma semana para achar a levada ideal. Olha a calma que a gente tinha para isso. Aí, meu parceiro, eu já o Xarel. E assim, eu pido, estava na Companhia Clique do Momento 1 com o Daniela também. Toda essa vida, tacou? Quando falou do Eva, você lembra da festa Evara que a gente fez no Baiano? Evara, sim, sim. O Eva e o Araqueto. Nós criamos essa. Quer dizer, é muito legal também. Até para não trocar de banda, né? Era muito legal. Exatamente. Não trocava. O Evara não tinha... Talvez seja a minha primeira experiência que alguém pensou assim, não deixar buraco de um show para outro. Não tinha intervalo. Na troca de uma banda para outra. Não tinha intervalo. Ivete tocando, Tatá, eu entrava, tocava os dois e ia trocando os músicos no meio da música. Aí, fechava com a música e aí, enquanto isso, ia trocando de banda. E a música tocando. Não teve intervalo. Era muito gostoso. Muito legal. Uma experiência muito bacana. Então, você tem razão, realmente, quando você toca nas duas coisas. Primeiro, nessa memória efetiva, que é muito legal, é a feira também para isso. A gente tem que lembrar, tem que respeitar a história, incentivar que se produza mais documentos. A gente fala muito em cultura, João, não estou me cortando. Mas não tem como você falar em cultura, sinceramente, com todo respeito a tudo que as pessoas têm feito pelo carnaval. Mas está muito mais de dez anos para trás do que de dez anos para cá. Então, assim, eu costumo valorizar, porque se você olha um repertório hoje de carnaval, o que você sente necessidade de cantar, você vai perceber que não é nada de dez anos para cá. O que você sente necessidade, ali, clássico, está ali. Você tem que fazer o carnaval? Você tem que tocar o Iare Carnaval, você tem que tocar a Bainidade Nagoa, você tem que tocar Prefixo de Verão, você tem que tocar Chame Gente, você tem que tocar Protesto Olodum, Araqueta e Budibais, Menina Eva e etc. Os hinos, os clássicos. Aí, talvez você recorra, eu não sei nem se tem esse tempo, mas acredito que, para mim, a última grande música, até participei do podcast há pouco tempo, e falei que, para mim, a última grande música foi Raiz de Todo Bem. Porque, sinceramente, culturalmente, talvez a música que mais se pensou na Bahia, no jeito, na história, na cultura, porque de lá para cá, sinceramente, nada me marcou. Para eu olhar um repertório de carnaval e me sentir assim na obrigação de colocar, mas o Iare Carnaval, Protesto Olodum, para mim essas ficaram. E são músicas que você é refém em um repertório. Você já chamou ela certinho, são clássicos. Não, ficaram. Não, você estava falando aí, Tatal, e eu aqui, quando você fez essa proposta, pense aí, o que é que não pode faltar? Aí, eu pensei automaticamente, Baiana System. É difícil também uma pessoa usar, executar, Baiana System, porque nunca vai ser igual, porque existe todo um aparato, toda uma preparação com tempo para se produzir aquilo ali. Claro, né? Criou um esquema de laboratório, não tenho dúvida disso. Mas você não acha que também, às vezes, falta abrir espaço para outras coisas que estão surgindo? A gente entrevistou, por exemplo, o Guedes, que vem aí com o trap, enfim, uma mistura com o pagode. Tem coisas novas acontecendo também? Tem, sim. Muito legais, sim, muito legais. Eu só acho que uma coisa, assim, sabe? A música baiana, ela não teve, que muitos clubes têm, né? Sim. Divisão de base. Eu acho que faltou na música da Bahia isso, né? A gente tem uma divisão de base mesmo. Pessoas com muito... Com questões afetivas, com quem já começou a história, né? E a coisa foi indo para um caminho muito industrializado, né? Aquelas coisas de pegarem o que estão prontos, colocaram artistas ali. E aí, pô, está a minha marca, vamos trabalhar, vamos seguir. Concordo. Mas quem não veio lá de trás, que viu essa coisa acontecer, talvez não se toque muito para isso. Eu acho que o carnaval, ele perde e ele ganha. A indústria não amadureceu tanto quanto os artistas precisavam, tipo, amadurecer, né? Tinha que ser mais lento o processo, mas vinha toda uma estrutura já pronta. Uma fórmula, né? Exatamente. Aí, eu acho que é importante, assim, pô, ó... Tente absorver a história. Estou te chamando agora, tem esse histórico aqui todo. Todo mundo passou por aqui, muita gente passou por aqui. Algumas pessoas contribuíram dessa forma, outras de outro jeito. Então, assim, para um artista chegar meio comprometido com aquilo. Não é só... Não. O capítulo X segue daqui. Não, tem que trazer umas coisas de lá de trás. E foi importante que ajudou a construir aquilo, né? O que... Se aquela marca está ali, alguém trouxe. Se aquela marca existe, alguém trouxe, alguém que trabalhou, alguém conseguiu abrir cada vez mais portas para que essa pessoa pudesse pegar a partir dali e seguir sua história. Agora, Jonguinha, você me permita. Tatal tem história... Enfim, eu não sei... São vários os aspectos, né? Que a gente pode analisar essa história de Tatal. E um deles, porque a voz do cara... Eu sou particularmente fã. É um timbre diferente. É uma coisa que dá na gente. Mas as músicas também... Eu brinquei com você que teve um ano recente. Você tinha seis músicas nas paradas, não necessariamente executadas por você. Aliás, eu acho que nem uma naquele ano, se eu não me engano. É, tem ano que não... Rapaz, o cara botou no pincirico, botou, tipo assim, hits daqueles, sabe? E de todo tipo, mostrando a sua versatilidade também como compositor. Então, nesse sentido também, um Abramos, uma associação que te representa nesse sentido. A Abramos me abraçou de uma forma muito especial. Inclusive, eu quero agradecer a Portela aí, que bem no olho do furacão mesmo ali... Aquela escola de samba? Não. João Portela, gente. Exatamente. Mas é mais conhecido como Portelinha. E assim, no olho do furacão da pandemia, ele foi um parceiraço. Cara que teve um entendimento todo do momento que a música no Brasil estava sendo conduzida, né? E do jeito que as coisas estavam funcionando pra gente, ele foi um cara que me abraçou. Abraçou algumas ideias, conseguiu algumas formatações pra gente seguir nessa toada da música. Então, assim, a gratidão. Não só por fazer parte do time da Abramos, né? Mas também pela forma que ele visualizou o formato da gente ser ajudado naquele momento. E ele foi muito bacana, muito especial. E eu não podia deixar de estar aqui. Por ele e por você. Isso é todo mundo, cara. A Abramos é uma excelência de competência e importância. E João, além de tudo isso, é um cara que todo mundo adora. Isso é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Sabe o que é interessante? Que não é só empresa, né? Não é só negócio. Exatamente. Exatamente. O cara é negócio, ué. Mas a gente pensa que tem um amigo ali, né? Não, é você trabalhar com artista, tem que ter uma sensibilidade que ele tem, né? Ele é um ser humano. Todo mundo fala. Eu não sei disso não, mas todo mundo fala. Érica não acha não, mas é. Ah, Tal, que bom. Eu queria que você falasse um pouco do Carnaval, esse próximo, que é que a Tal está preparando. Você vai viajar. Vai tocar aqui e fora, né? Eu estou com um bocado de agonia ainda. Um bocado de agonia. É, um monte de agonia esse ano aí. Ah, meu Deus. Eu vou até agora falar de uma agonia que eu estou fazendo. Acabei de gravar, né? Na verdade, um audiovisual, mas um audiovisual em dois capítulos, né? É um audiovisual na parte interna de minha casa e um audiovisual na parte externa de minha casa. E eu tinha um projeto chamado Só as Minhas, que é Tatal cantando só as canções dele. Mas o mais interessante é que é Tatal cantando as músicas gravadas por Pablo, né? Que foram 13 músicas. A Tayroni gravou sete. Tem esse universo de Arrocha, que é uma praia que eu navego. Mas, assim, como intérprete, muita gente nunca me viu se expondo tanto. E aí eu resolvi gravar. Cara, ficou um negócio absurdo. E teve uma fase também, uma carreira solo, que você estava indo para um lado romântico, que já era seu. Temos o Tatal romântico o tempo todo. Pelo amor de Deus. Desde sempre será, que foi a primeira, né? Temos. Um gosto de ficar te olhando. Faço o tempo imaginando teu modo de amar. Toda vez que eu te vejo, eu te quero e te desejo, não dá para disfarçar. Desde essa época, né? Depois veio tentação. Caso, roupa lavada, comida. Eu fico nervosa. E esse é um outro projeto, né? E aí tem Tatal, só as minhas, que está muito gostoso. Foi gravado em dois dias. Dois ambientes, que é repertório com músicas gravadas por Pablo, mas também com músicas inéditas. E gravada por Tayroni também, com músicas inéditas. E tem outro projeto, que é de Samba Duro. Né? Que já, daqui a pouco também vou estar gravando no audiovisual. Eu quero tudo isso. Quero, eu quero saber, quero me testar. Esse aí, eu já fiquei nervoso. Empongou. Já fiquei nervoso. Ficou nervoso. Ficou agoniado. Você é o romântico, a problema é seu. Eu estou nervoso com o Samba Duro. Ah, meu irmão. Ele também me orinha, né? Lá ele. Eu vi disso, né? Pois é. Então, assim, Deus me deu condições de estar navegando em várias praias. Daniela falou hoje aqui, da pergunta e da resposta, vem do Samba Duro. Vem lá do Recôncavo. Exatamente. Esse Samba Duro, bem bom. E a clave. Exatamente. Exatamente. Essa clave do Samba Baiano vem do Samba Duro e vem do Recôncavo, né? Maravilhoso. Eu queria, antes da gente caminhar para o final da entrevista e te liberar, que eu já estou cansando você, o bom centroavante que é, falar um pouquinho de Abramos Digital. Em nome da Abramos, eu estou autorizado para isso. Eu queria te chamar e saber como é que anda a sua inserção nesse mundo digital, do direito dentro do mundo digital. Estou começando a dar os primeiros passos no digital. Tem muita gente aqui que está engolindo todo mundo, mas ainda eu estou naquela cultura de aprendizado. Eu também, viu, tio? Eu também. Eu também. Estou e vou aprender muito esse ano, porque eu tenho que aprender, porque eu estou fazendo a minha... Não tem saída, né? A minha editora. Então, assim, estou pegando minhas obras, todas, criando a minha, mas assim, com a grande assessoria e acompanhamento dos profissionais da Abramos. que vão me dar uma noção exata de como se fazer, né? Muito legal. Parabéns de qualquer forma, por tudo, inclusive o futebol. Ah, é! Muito obrigado, João Pô. Parabéns do Labona! É, Jonguinha! Jonguinha, pô, é isso aí, pô. É isso aí mesmo. É isso aí, é isso aí. É isso aí mesmo. Mas eu vou... Minha pipoquinha hoje é certa. É hoje o jogo? Com Corinthians? Vai secar? E o secador? E o secador não? Que secador, rapaz? E o secador não? Eu sou baiano, meu irmão. Muito bem. Eu sou baiano, minha pipoquinha ali, sentado no sofá. E ali, ali. Ali o quê? Ali. Ali. Ah, ah. Olha, Tatal, doutor. Obrigado, Tatal. Você me fez?